Em um quarto de um pé, nunca me apaixonado, Eu estou desesperado, feito por uma estrela sem o céu, Sei que já é madrugada, e meu sono que não vem, Será que me convém, sair assim por tanta estrada, Conversando com a solidão, pra encontrar o certo alguém, Será que me convém, ou tu dá pra vida nem nada, Se ontem eu por lá passei, saudade me aperto, mas não parei, Minhas mãos jogavam firme e solvando, e o carro acelerou, Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, Eu sufocava saudade, aquela cidade, fui deixando pra trás, É que esse meu desafio, é uma mulher envolvente, Amor diferente, olhar de serpente, é o doce veneno, Que me satisfaz. Conversando com a solidão, pra encontrar o certo alguém, Será que me convém, ou tu dá pra vida nem nada, Se ontem eu por lá passei, saudade me aperto, mas não, Minhas mãos jogavam firme e solvendo, Minhas mãos jogavam firme e solvendo, e o carro acelerou, Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, Me sufocava saudade, aquela cidade, fui deixando pra trás, É que esse meu desafio, é uma mulher envolvente, Amor diferente, olhar de serpente, é o doce veneno, Que me satisfaz. Que me satisfaz. Que me satisfaz. Que me satisfaz. Que me satisfaz.